Olá, ouvintes e inscritos do nosso canal Cristão Reformado, sintonizados no YouTube. Estamos de volta para mais uma mensagem edificante da Palavra de Deus. Lembrando que havia prometido trazer a segunda parte do tema, Paulo e Silas na prisão, e hoje estaremos ouvindo a segunda parte da mensagem. Agradecendo aqui os nossos inscritos, os comentários. Continue compartilhando nossos áudios, continue compartilhando o canal para que possamos aí alcançar o número de perdidos, né irmãos? O número de pessoas que estão perdidas. E trazermos para o Reino dos Céus por intermédio de Jesus Cristo. Deixe o seu comentário, deixe o seu pedido. Lembrando que estamos ainda orando, continuando orando pelas pessoas. E temos visto Deus responder as nossas orações aqui nesse canal, amém? Temos visto a mão de Deus neste canal. Compartilhe, se inscreva, para que vejamos o apoio de todos aí para a obra de Deus, amém? O objetivo é alcançar aí o número, amém? De pessoas para a glória de Deus. Amém? E vamos adorar o Senhor. Esse é o efeito da Palavra de Deus. cuja palavra aí vemos o poder de libertar muitas das prisões espirituais, amém? Esse é o poder da Palavra de Deus. Libertar as correntes no mundo espiritual, amém? Fique agora com a segunda parte da mensagem, amém, irmãos? Paulo e Silas na prisão. Deus abençoe aí. Escute e sejam edificados aí para a glória de Deus. As pessoas, as aulas são aprisionadas no mundo figurativo e espiritual, cujas cadeias, cujas correntes, as aprisionam. Impedindo-as de irem até Deus. Impedindo-as de ouvir a Palavra de Deus. Impedindo-as desta Palavra adentrar pelo ouvido e entrar no coração, para que possa trazer a nutrição, para que possa trazer o efeito, o poder eficaz, o poder eficiente, o poder vivo da Palavra de Deus. Deus quer te libertar essa noite. Deus quer te libertar essa noite. Deus quer te libertar essa noite. Deus quer me abravar, me abravar. As cadeias do Espírito, o amor a sempre para ser Deus. Deus quer te libertar essa noite. se levantassem e andassem até mesmo dentro de uma cena de um gássere mas o que eu aprendo aqui? pode aprender pode aprender as minhas mãos pode aprender as minhas sonhos nos dedos pode até mesmo se segurar mas a minha boca vai sair o meu Deus vai morar o que o Senhor 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 vai morar adoro o Senhor o que o Senhor vai morar você é livre para a terra você é livre para a terra você é livre para servir a Deus aleluia louvando a Deus em meios perigos o segredo é louvar em meia luta o segredo é louvar a Deus em meios perigos o segredo é louvar na hora que está tudo difícil o segredo é louvar na hora que está tudo acabado o segredo é louvar quando a porta não lhe saleta o segredo é louvar na hora o segredo é louvar na hora o segredo é louvar na hora vai acontecer o terremoto na sua vida vai acontecer o terremoto na sua vida vai acontecer o terremoto de Deus na sua vida cada um enquanto estão aproximando o relógio a meia noite perto da meia noite perto da celula nós estamos aproximando o colpeiro da celula próximo de virar o dia próximo de acabar o dia de noite próximo de acabar o dia de noite o terremoto de Deus que está vindo o terremoto de Deus não acontece às vezes aleluia o sonho dos nossos olhos naturais talvez hoje você está ao encontro de Deus que é recuperado o sobrenatural de maneira espantosa e que é condenado na sua vida mas eu quero dizer para você que o terremoto de Deus acontece de maneiras diferentes das quais esperamos que aconteça mas o terremoto de Deus vai acontecer na tua crua mas o terremoto de Deus vai vir antes da meia noite o que você quer que esse terremoto faça na sua vida nessa noite o terremoto se aplica à mistura de vento estrompo e sacudir na terra aleluia 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 quem é essa terra que esse vento e perdooso que é sacudido nessa noite essa terra é você esse marro é você pois nós somos pó e cinza somos a terra que Deus pegou o marro e fez um homem vivente e soprou o Espírito de vida aleluia e a cadeia aleluia os alicerces e as escrituras mas aquele lugar começou a tremer e as cadeias as correntes que antes os tendiam começaram a se soltar começaram a quebrar não precisou chave para abrir as cadeias não precisou a chave para abrir o prateado e agora você não precisa de chave essa terra você não precisa de chave Jesus é a chave Jesus é a cor Jesus é ele vai abrir aleluia 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 mas o interessante que apenas Paulo e Silas estavam cantando apenas estes duas homens estavam adorando a Deus os demais prisioneiros não estavam no mesmo parecer não estavam na mesma concordância mas estavam como espectadores assistindo o que a glória de Deus estaria para fazer na vida dos outros homens de Deus nessa religião em que tu é o Senhor quando acontecer o terreno de Deus na sua vida aleluia os espectadores aqueles que estão do lado de fora que não há no reconheço o Deus que você serve vão ver a glória de Deus vão ver o perrego de Deus vão ver as cadeias a sair vão ver as correntes se escutar e a glória de Deus agir na sua vida a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus quantos querem que as cadeias quebrem nesta noite quantos querem receber a libertação nesta noite quantos querem receber a libertação do todo o destino para que você feche os vícios para que você feche a sua e a sua vida para que você se levante para não inconece a caminhar na presença do Deus Senhor Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a única verdade que pode nos libertar dessas correntes espirituais que nos prende até a presença de Deus é Jesus Cristo de Nazaré e a verdade que se encarnou que se fez carne e aleluia habitou no meio de nós é a palavra do Deus vivo que se fez carne e habitou no meio de nós é esta verdade é esta palavra que tem esse poder para libertar aleluia dos poderes tenebroso dos lugares celestiais a tua luta é estima a tua luta não é carnal a tua luta não é contra a tua família não é contra o teu parente não é contra os teus amigos do trabalho não é contra o teu vizinho não é contra o governo não é contra os casas e as hostias espirituais aleluia vai ser com os principados com a verdade dos lugares celestiais é contra os príncipes deste mundo é contra as protestades que estão agindo nos lugares celestiais você precisa receber as armaduras de Deus você precisa receber as armas de Deus efésios 6 10 revestimos de toda armadura de Deus para que você possa estar aleluia firme contra as as lutas ciladas do adversário primeira armadura primeira arma espiritual de Deus a oração segunda arma espiritual é o louvor terceira arma espiritual o capacete da salvação a quarta aleluia a arma espiritual o escudo da fé a quinta a quinta da Palavra espiritual a espada tem que ter o espírito que é a Palavra de Deus que é a Palavra de Deus uma Tua Palavra de Deus descante a Palavra de Deus meditate a palavra Se coloque de fé em nome de Jesus Vem aqui a frente em nome do Senhor Quem quer receber essa libertação nessa noite Vem a frente você que quer receber esse vento impetuoso Você que quer receber o terremoto de Deus Você que quer que a Palavra de Deus Aleluia, venha destruir os alicerces espirituais do adversário Vem aqui a frente e eu estarei orando por você Quem quer receber o terremoto de Deus, venha a frente Aleluia A cantora que ele vai estar Aleluia, adorando o sangue ou com mais um hino Vem aqui a frente você que quer receber o terremoto de Deus Venha a frente Não tenha vergonha, não tenha dúvida O terremoto de Deus agora na sua vida O terremoto de Deus também sobre você Você não vai sair daqui mais a mesma pessoa Você vai ser daquilhido dessas cadenas Daquilo que te abençoe, daquilo que te abençoe, daquilo que te perdi, daquilo que está sendo uma condição da sua vida Hoje vai ser queimado Hoje vai ser queimado pelo poder da Palavra de Deus Aleluia 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 Meu Deus, meu Pai Vai tocando nessa vida Vai tocando nessa vida Vai tocando nesse conversar Vem aqui Jesus Vai liberando, meu Deus Vem aqui Deus Vai liberando, meu Deus Essa augenção de Satanás Vai liberando, certaden Físios Libera, meu Deus, a caramba, esta vida ao céu Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Vem ter Deus Vem ter Deus Sou eu que não ouvir a sua mente também, perdi no meio, a cura das feridas. Sou eu que faço e eu quero. Ponto final. Nela amarela, és o que eu faço? Não vou me desistir, não vou me desistir. Não vou me desistir, não vou me desistir. E não vou me desistir. Vem assim o berno da sua vida. E não vou me desistir. Descansa, descansa, vem te perver a alma de amor, descanso, descansa, esse mal não lembra de amor, descanso, descansa, 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 desc Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os demais, para que possamos aí, irmãos, com a palavra do Senhor, com oração, alcançar aí vidas para a glória de Deus. Amém? Porque um dia fomos alcançados, amém? Com esta palavra pregada, uma palavra com o Evangelho genuíno, uma palavra do poder de Deus, uma palavra com o avivamento, uma palavra com o São do Espírito Santo, é que as correntes são quebradas. Amém? Divulgue esse canal, irmãos. Compartilhe esse canal, viu? Temos visto a mão de Deus agindo nesse canal, temos visto a mão de Deus confirmando esta obra, né? Que o objetivo aí são vidas. Estamos num momento de crise, estamos vivendo um momento de crise, um momento difícil, mas a nossa resposta é Jesus Cristo, amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé. É o Senhor que resolve as nossas causas, é o Senhor que nos concede vitória, é o Senhor que nos liberta, amém? Das prisões espirituais. Então, olhe para Cristo, não olhe para o momento que você está presenciando, mas olhe para Cristo, porque o mundo está em crise, mas os que estão em Cristo Jesus é nova criatura. Estamos aqui agora dando o nosso adeus aí, para mais uma próxima, mais uma próxima oportunidade, amém? Até uma próxima aí, até uma nova oportunidade, amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, até uma próxima, no nome santo de Jesus, viu? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.